Reza 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 O destino Que tens de amargar Que a tua Estrela de brilho divino Deixou de brilhar Estrela que Deus te marcou Mas que bem pouco brilhou E cuja luz Aos pés da cruz já se apagou Não podes fugir Há um negro pado brutal, há o teu destino fatal, que uma má estrela domina, podes mentir as leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Podes mentir as leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Os baixos são como as vasas, tem espinho de perfume, os baixos são como as vasas, Tem espinhos e perfume, as pétalas nascem da alma, e os espinhos do ciúme. As pétalas nascem da alma, e os espinhos do ciúme. Na capela do meu peito, tenho a saudade escondida. Na capela do meu peito, tenho a saudade escondida. Acho que o bispo, tenho a saudade escondida. Te chave no coração, a chave da minha vida. Te chave no coração, a chave da minha vida. Meu signo é o triste fado O fado que eu tanto adoro Meu signo é o triste fado O fado que eu tanto adoro Quando gelo uma guitarra Pensam que canto, mas choro Quando gelo uma guitarra Pensam que canto, mas choro Se não esqueceste O amor que me dedicaste O que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para o meu lado Porque já estás perdoado De tudo que me chamaste Volta, meu querido Mas volta como disseste Arrependido De tudo que me fizeste Ah, já o que houver Já basta para teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltas Toma cautela Por que eu aceito Que vivas antes com ela Pois podes crer Que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Sabendo que gostas dela Só o que eu peço Não é uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar Para eu ajudar O teu retrato comigo Para eu ajudar E ainda vivo contigo Para eu ajudar Que ainda vivo contigo Maria do céu Nascerá E em paz crescerá Na Madragoa Era a mais bela De varina Fresca e ladina Que houve em Lisboa Quando chegava a janela Abrindo-a de par em par Vi o chicoiado para ela Ao partir no barco Com a vela Para as rudes fainas do mar Sempre a cantar Maria do céu Maria do céu Prima da em flor Serei Serei sempre teu Embarcar Embarcar e lá balar Mas não voltou Porque o mar que o estremeceira Tanto quisera Que lhe roubou E ela nunca passa o dia A janela olhando o mar E a gargalhar de ironia Vai cantando a melodia Já cansada de chorar Já cansada de chorar Ao recordar Maria do céu Maria do céu Prima da em flor Serei sempre teu Adeus meu amor Se Deus me ajudar Neste anseio meu Se Deus me ajudar Por te deixo mãe Maria do céu Maria do céu Maria do céu Primavera em flor Serei sempre teu Adeus meu amor Adeus meu amor Se Deus me ajudar Se Deus me ajudar Neste anseio meu Por te deixo mãe Maria do céu Maria do céu E via num canteiro Certa rosa Cheia de mil e graça Ainda em botão E que entra-te Trastendo a mais formosa Tinha um poder maior De solução E que entra-te Trastendo a mais formosa Tinha um poder maior De solução Até o jardineiro Que tratava Das flores do jardim Com raro amor Não sabia esconder Que dispensava Maior dedicação A essa flor Não sabia esconder Que dispensava Maior dedicação A essa flor A casta rosa Então feliz da vida Por tanta gente vista E desejada No ramo sonhava Em bebecida Por mãos fatais Um dia foi levada No ramo sonhava Em bebecida Por mãos fatais Um dia foi levada E após ter saciado Um vil desejo O mal feito O ladrão Que a fez tão sua Desfecho dela Então sem não Sem beijo E assim passou A ser a flor Da rua Desfecho dela Então sem não Sem beijo E assim passou A ser a flor Da rua Mas como assim Não tinha Já tratado E outro Seria o fim Daquela rosa Um novo E bem intencionado Deu-lhe uma vida Nova e esprenderosa Um novo E bem intencionado Deu-lhe uma vida Nova e esprenderosa E a roda Que já fora No jardim Tão bela E andou na rua Aos bisbaldois Veio depois A ter um rodofim E é hoje A fina roda Dos talões Veio depois A ter um rodofim E é hoje A fina roda Dos talões Dois Tragou os lábios A arrasar Que dei no andel Do ensaio Trago os lábios A arrasar Pedendo o andel Do ensaio Ora que o tempo Ou se vai Minha vida Num beijo Para que eu Possa dar A minha vida Num beijo Quando eu nasci Minha mãe Irguei as mãos Para os céus Quando eu nasci Minha mãe Irguei as mãos Para os céus Minha mãe Minha mãe Minha mãe Que até Enguas tão bares Pedindo o Por Te adeus Isto que sinto por ti Não sei que nome lhe deve Isto que sinto por ti Não sei que nome lhe deve Sei é que nunca sente Um tão doce não sei ter Sei é que nunca sente Um tão doce não sei ter Creio em ti, todos na verdade Dos outros não valam zero Creio em ti, todos na verdade Dos outros não valam zero Podes mentir à vontade Creio em ti porque te quero Podes mentir à vontade Creio em ti porque te quero Trago tão acostumados Aos teus meus olhos, amor Trago tão acostumados Aos teus meus olhos, amor Que às vezes te olhos fechados Aos teus meus olhos fechados Aos teus meus olhos, amor O mundo pode acabar O mundo pode acabar Dão os teus olhos profundos Tão os teus olhos, amor Sou mãe, desde que te vi Quanto fiz para te aprender Tu estás, sou louca por ti Te irá aproveito e vais ver Tu estás, sou louca por ti Te irá aproveito e vais ver Tu estás, sou louca por ti Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E a toriar de graça, um nobre e audaz cavaleiro E a toriar de graça, um nobre e audaz cavaleiro Ao dar entrada na praça, maldaria, que desgraça, lhe roubava o companheiro Ao dar entrada na praça, maldaria, que desgraça, lhe roubava o companheiro Quando ele muito aprumado, já ia tentar a sorte Quando ele muito aprumado, já ia tentar a sorte O toiro fugiu para o lado, bastante desesperado, e a montada deu a morte O toiro fugiu para o lado, bastante desesperado, e a montada deu a morte Salva custo o cavaleiro, fico tão petrificado Salva custo o cavaleiro, fico tão petrificado Juro junto ao companheiro, que o fez ganhar bom dinheiro, e não me tão laureado Juro junto ao companheiro, que o fez ganhar bom dinheiro, e não me tão laureado Depois a terra enfrentou, para pincar a montada Depois a terra enfrentou, para pincar a montada Com raiva o toiro matou, e no fim do ovo acionou, toda a gente entusiasmada Com raiva o toiro matou, e no fim do ovo acionou, toda a gente entusiasmada Como amigo bem leal, ele virou-se em seguida Como amigo bem leal, ele virou-se em seguida E em tu paz no geral, foi baixar esse animal, seu companheiro na vida E em tu paz no geral, foi baixar esse animal, seu companheiro na vida Este navio, o Gonçalo, é pequenino deixá-lo, mas é valente resiste Para os que ousam duvidar, chega bem para lhes mostrarem, que Portugal ainda existe É um navio, é preciso, é para a arma de tomar caminho E ter uma esquadra enorme E como se chama aviso, é para avisar o povinho De que a marinha não dorme Ser marinheiro, é ser bravo, é ser valente É amar este cantinho, é que se aperta numa mão Ser marinheiro, é trazer constantemente Portugal, sou lindinho, lá dentro do coração Por já estar muito velhinha, a velha esquadra não prova É dito já velho e velho Para dar força à marinha Mas para vir à esquadra nova Já foram buscar um velho É mais uma fortaleza Com que a marinha de guerra, vai agora avante contar E defender com nobreza este pedaço de terra Que nos custou a ganhar Ser marinheiro, é ser bravo, é ser valente É amar este cantinho, é que se aperta numa mão Ser marinheiro, é trazer constantemente Portugal, sou lindirinho, lá dentro do coração Os nossos primeiros feijos Tinham fé, tinham calor Agora são só peixe, são cinzas do nosso amor Agora são só peixe, são cinzas do nosso amor No tempo em que a mim se veste Foram divinos arpejos Eram muntica celeste Os nossos primeiros beijos Eram muntica celeste Os nossos primeiros beijos Os beijos que tu me davas E eu te dava com ardor Eram chamas, foram lava Tinham fé, tinham calor Eram chamas, foram lava Tinham fé, tinham calor Cientidade celeste Cientidade, fé, morta, crença Nossos beijos sem calor São beijos de indiferença São cinzas do nosso amor São beijos de indiferença 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 Oh Lisboa, Dona Airosa, que fizeste a moraria Oh Lisboa, Dona Airosa, que fizeste a moraria Que anda triste e desgostosa a soluçar noite e vinho Que anda triste e desgostosa a soluçar noite e vinho Coitada, pobre velhinha, de certo foi ofendida Coitada, pobre velhinha, de certo foi ofendida Perdeu a graça que tinha, está muito mais a batir Perdeu a graça que tinha, está muito mais a batir Se era essa a tua cena, não te queixes de Lisboa Querias ser sempre menina, mas o tempo não perdou Querias ser sempre menina, mas o tempo não perdou Vais passar a ser moderna, ter mais cor, mais fantasia Vais passar a ser moderna, ter mais cor, mais fantasia Sem deixar de ser eterna, moraria, moraria E numa prece ingela, para que o teu nome não mude Badistas, que sai por ela, a senhora da são Badistas, que sai por ela, a senhora da são Badistas, que sai por ela, a senhora da são Badistas, que sai por ela, a senhora da são E ela vestida de chita À tardinha muita vez Se vê luz vazia as ombros À tardinha muita vez Se vê luz vazia as ombros Ela te bilha a cabeça E ela te bilha no ombro Ela te bilha a cabeça E ela te bilha no ombro Ela era ainda donzela Mas não se esquecia dele Ela era ainda donzela Mas não se esquecia dele Ele morria por ela E ela morria por ele Ele morria por ela E ela morria por ele E um dia que maravilha Por sentir a lembrança E um dia que maravilha Por sentir a lembrança A brincar A brincar Partiu-lhe a bilha E ela não voltou a casa A brincar Partiu-lhe a bilha E ela não voltou a casa Os pais dele e os pais dela Tudo souberam Tudo souberam depois Os pais dele e os pais dela Perguntavam com cautela Para onde iriam Para onde iriam os dois Traz um filho nos braços Traz um filho nos braços Não traz a bilha a cabeça Mas traz um filho nos braços E pensas que porque canto Em meu coração Em meu coração pronto Nunca lá teve guarida Como tem ganas de amor Quando canto aumentado E a dor que me dá vida Como tem ganas de amor Quando canto aumentado E a dor que me dá vida Sabes que gosto de ti E se a minha alma não ria Embora Para onde eu ria A culpa é toda tua Nunca foi culpa da lua Que uma nuvem encobria A culpa é toda tua Nunca foi culpa da lua Que uma nuvem encobria Mas não te quero alguma Pois não tens culpa Afinal De minha alma E eu choro Que nunca sofrerás Deus queira Como eu desta maneira Como estou Sofrendo agora Que nunca sofrerás Que nunca sofrerás Deus queira E como eu desta maneira Como estou Sofrendo agora Que nunca sofrerás Ai, noites velas Quando a guitarra Femente Pelas vielas Solução nervosamente Até o luar Se debruça Nas trapeiras E para escutar Desta beijar As sardinheiras Prova divina Voz cristalina Voz cristalina Voz cristalina Em água corrente Que brotou da fonte santa Diz muita gente Que ela é música dos céus Se o povo canta Voz do fado É voz de Deus Meu doce fado Canção de graça E virtude Abençoado Pela senhora da saúde Voz da saudade Que nos perturba Vem e não deixa E o peito Invade Com suavidade A uma queixa Prova divina Voz cristalina De água corrente Que brotou da fonte santa Diz muita gente Que ela é música dos céus Se o povo canta Voz do fado É voz de Deus Diz muita gente Que ela é música dos céus Se o povo canta Voz do fado É voz de Deus Que ela é música dos céus 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 Ah, no fado, tal prazer Tal encanto e divindade Ah, no fado, tal prazer Tal encanto e divindade Que eu desejava morrer Se houvesse na eternidade Guitarras para o tanger Que eu desejava morrer Se houvesse na eternidade Guitarras para o tanger Pedir ao fado a cantar Para que ele nos proteja Pedir ao fado a cantar Para que ele nos proteja É como que a gente está Cheio de fé Numa igreja Ajoelhado a rezar É como que a gente está Cheio de fé Numa igreja Ajoelhado a rezar Favistas cantem o fado Nas horas dos dissabor Favistas cantem o fado Nas horas dos dissabor Porque o fado é embalado Por sorrisos, por amores Mesmo até quando é chorado Porque o fado é embalado Por sorrisos, por amores Mesmo até quando é chorado Nas horas dos dissabor Tens de Deus divina graça Dê-te dos anjos a voz Tens de Deus divina graça Dê-te dos anjos a voz Para vibrar nela a desgraça O fado de todos nós Para vibrar nela a desgraça O fado de todos nós Voz de cristal do mais puro Onde transparece a dor Voz de cristal do mais puro Onde transparece a dor Voz de cristal do mais puro Faz do fado mais puro Uma joia de valor Faz do fado mais puro Uma joia de valor Voz de cristal que planteia Dolorosas alegrias Voz de cristal que planteia Dolorosas alegrias Faz lembrar sinos da aldeia Tocando as ave marias Faz lembrar sinos da aldeia Tocando as ave marias Maltenhia Tocando as ave marias Tocando as ave marias Música Eu bem sei poder-te andar à proposta de alguém que eu nunca encontrei Sorte, filho, eu lamento até o meu seu dano que te enjeje a cada momento Jorai, jorai, me sabes da minha terra E o bote do pranto encerra as magoas do acusado O mundo a rir, a rir, a gargantzadas Não tenho dúvidas desgraçadas, um homem canto ansuado No meu rosto tenho escrito o mais profundo de mim Por este viver maldito Pobre louca, trago em vão Um riso bailar na boca e o pranto no coração Jorai, jorai, me sabes da minha terra E o bote do pranto encerra as magoas do acusado O mundo a rir, a rir, a gargantzadas Não tenho dúvidas desgraçadas Que morrem canto ansuado O mundo a rir, a gargantzadas 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 Quem ao fado tem rancor E só lhe foi o revés Não sabe o que é ser amor Não sabe ser português Não sabe o que é ser amor Não sabe ser português Quem canta o fado não é O que julga muita gente Quem canta o fado não é O que julga muita gente Quem canta sabe sentir Aquilo que ninguém sente Quem canta sabe sentir Aquilo que ninguém sente Oh fado, tu que dás calma A desgraça e a tristeza Oh fado, tu que dás calma A desgraça e a tristeza Oh fado, tu és alemã Desta rança portuguesa Tu alfado, tu és alemã Desta rança portuguesa